Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Trisul referentes ao 4T23-2023 aqui, números fechados. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 38,9% de 203.943 para 283.223, um ganho de 79.280. Lucro bruto subiu 23,1%, lucro operacional cresceu 42,4%, EBITDA subiu 43,2%, EBITDA ajustado subiu 47,1% e o lucro do período subiu 63% de 27.271 para 44.446, um ganho de 17.175. Margem bruta passou de 25,11% para 22,25%, uma queda de 2,85 pontos percentuais. Margem operacional subiu 0,47pp, margem EBITDA cresceu 0,6pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,35pp e a margem líquida subiu 2,32 pontos percentuais de 13,37% para 15,69%. Números muito bons aqui. Apenas olho aqui nessa variação da margem bruta aqui, que já não é tão alta, né? E caiu aqui 2,85 pontos percentuais, porém números bons. Apenas olho aqui nesta margem. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 11,9% de 253.179 para 283.223, um ganho de 30 mil. Lucro bruto subiu 7,7%, lucro operacional cresceu 70,1%, EBITDA subiu 66,8%, EBITDA ajustado subiu 44,1% e o lucro do período subiu 93,5% de 22,968 para 44,446, um crescimento de 21,478. Margem bruta recuou 0,87pp, passou de 23,12% para 22,25%. Margem operacional subiu 6,62pp, margem EBITDA subiu 6,53pp, Margem EBITDA ajustado mais 5,39pp e a margem líquida subiu 6,62 pontos percentuais de 9,07% para 15,69%. Números excelentes também, muito bons. Apenas aqui também, atenção em relação à queda aqui na margem bruta. Apenas monitorar. Vamos ver os 12 meses aqui. 2022 para 2023, a receita subiu 37,7% de 760.270 para 1 bi, um ganho de 286.419. Lucro bruto subiu 8,6%, lucro operacional subiu 42,5%, EBITDA cresceu 43,9%, EBITDA ajustado mais 57,3% e o lucro do período 82,4% a mais de 67,913 para 123,880, um ganho de 55,967. Margem bruta caiu 6,27 pontos percentuais de 29,63% para 23,36%. Margem operacional subiu 0,53pp, margem EBITDA mais 0,69pp, margem EBITDA ajustado 2,55pp a mais e a margem líquida subiu 2,9 pontos percentuais de 8,93% para 11,84%. Números excelentes também. Aqui apenas atenção aí em relação à queda na margem bruta. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Vamos ver aqui alguns indicadores então, para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,66. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,62. Pele, últimos 12 meses, R$ 8,47. Um PL bom aí, abaixo de 10, PL, ok. PSR está em cima da trave aqui, está em 1. PVP, 0,78. Está com desconto a ação, está com desconto de 22,1%. Estamos pagando R$ 5,62 por uma ação que vale R$ 7,22, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido médio aqui, 9,2%. O retorno mais interessante estaria aí em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,332.000 para R$ 1,347.000. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 1,048, com dividendos de 2,4% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 1,867. A alavancagem aqui, considerando dívida líquida de R$ 678.768, e um EBITDA últimos 12 meses de R$ 168.000, está em 4 vezes aqui, uma alavancagem um pouco elevada. Aqui pelo EBITDA ajustado está um pouquinho menor, porém ainda assim um pouquinho elevado. 3,2 vezes, dívida líquida aqui R$ 678.768, com EBITDA ajustada últimos 12 meses de R$ 213.617, Pelo patrimônio líquido está em 50,4%, sendo dívida líquida R$ 678.768, com patrimônio líquido de R$ 1,347.000. Vamos ver então aqui a DRE. Resumida 2022 para 2023, a receita subiu 37,7% de R$ 760.270 para R$ 1,046. Um aumento de R$ 286.419. Os custos subiram 49,9% de R$ 535.000 para R$ 802.170. Por isso aí, olho na margem. Um aumento de R$ 267.142. O lucro bruto subiu 8,6%. Repara aqui que a receita subiu 37,7%, ok? Porém, os custos aumentaram também, hein? Então, o lucro bruto passou de R$ 225.242 para R$ 244.519. Um crescimento de R$ 19.277. Despesas vendas gerais administrativas subiram 18,1% de R$ 131.804 para R$ 155.680. Um aumento de R$ 23.876. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 2.527 para R$ 26.136. Um ganho de R$ 23.609. E equivalência patrimonial, um ganho de R$ 29.498. Com isso, o lucro operacional subiu 42,5% de R$ 114.106 para R$ 162.614. Um ganho de R$ 48.508. Resultado financeiro líquido. Despesas financeiras melhoraram aqui, ó. Caíram 81,1% de R$ 22.606 para R$ 4.271. Uma melhora de R$ 18.335. Muito bom. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos subiu 73,1% de R$ 91.500 para R$ 158.343. Um crescimento de R$ 66.843. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com o lucro de R$ 69.749 para R$ 130.195. Um crescimento de R$ 86,7% ou R$ 60.446. Atribuído aos sócios de R$ 67.913 para R$ 123.880. Um crescimento de R$ 55.967 ou R$ 82,4% a mais. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, então. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,49 com base na cotação R$ 5,62 um ganho de R$ 13,00 ou 2,4% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 2,89 com base na cotação R$ 5,62 um ganho de R$ 2,73 ou 94,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 3,26, fecharam o ano valendo R$ 5,80 um ganho de R$ 2,54 ou 77,9% a mais. Então aqui observamos que ela acumula alta de 94,5% de um ano para cá, ok? Vamos fazer a conta aqui, ó. A receita subiu 37,7%, o lucro bruto cresceu 8,6%. Olha aqui nos custos, hein, e nas margens ali. Lucro operacional subiu 42,5%, resultado antes dos tributos cresceu 73,1% e o lucro subiu 86,7% e 82,4%, ok? E aqui está acumulando alta de 94,5%, ok? Bem mais aí do que o lucro, levar isso em consideração também. Números bons, indicadores bons, também sempre olhando o crescimento, né? Dos números, do valor das ações. Vamos lá para o gráfico, no comecinho aqui de 2023, ó. Dia 2 de janeiro, R$ 3,26. Aqui até o mês 4, ficou lateral aí, com uma correção também. E aqui a partir do mês 4, galopou, né? O mercado aí celebrando, antecipando aquela da Selic, ela voou lá para os R$ 7, né? E passou a corrigir a economia global, juros americanos. E aqui, final do ano aqui, ralizinho de final de ano, correção aqui 2024 e subiu aí com os resultados, né? Vamos ver a passagem então. Do 4T22 para o T23, a receita subiu 19,3% de 203.943 para 243.208. E o lucro subiu 1,6% de 27.271 para 27.709. Margem caiu aqui, ó. 13,4% para 11,4%. Sempre nas margens também. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,8% para 267.000. E o lucro subiu 3,8% para 28.757. Margem caiu para 10,8%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 5,2% e o lucro caiu 20,1%. Passou aqui receita para 253.179 e o lucro 22.968 e a margem reduziu 9,1%. E aqui 3T23 para o 4T23, já observamos aí números muito bons, margem muito boa. Vamos ver aqui semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 5,1% de 510.287 para 536.402. E o lucro de 56.466 para 67.414. Margem subiu de 11,1% para 12,6%. Muito bom. E aqui 2S2022 para 2S2023, progresso. A receita subiu de 386.224 para 536.402. E o lucro de 37.375 para 67.414. Margem de 9,7% para 12,6%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 374.000 para 510.287. E o lucro de 30.538 para 56.466. Margem de 8,2% para 11,1%. Gráfico bonitinho aqui, hein? Vamos ver os 12 meses, então. 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita caiu 1,8% de 774.161 para 760.270. E o lucro de 120.552 para 67.913. Margem de 15,6% para 8,9%. Aí o lucro caiu 43,7%. E aqui já observamos 2022 para 2023, progresso, hein? Então, observando o gráfico aqui, lá em 2020, antes da pandemia, vemos que fez aquela montanha, né? A famosa montanha ali de 2020, né? A montanha nada a ver. Saiu aqui, ó. 2018, 2019, dos 4, 5 reais, onde está agora praticamente, né? E teve essa euforia louca aqui, antes da pandemia, que não fez o menor sentido. Ações muito caras, né? Tudo muito caro ali, realmente. No começo de 2020, a pandemia trouxe uma correção bem brusca aí. Tentou aí manter os valores, inflação aqui na bolsa, né? Às vezes a bolsa está com inflação também, né? E voltou lá para os 14 reais. Porém, a gente sempre tem que ver, né? Os números aí, para ver se está coerente, né? A gente está com uma receita aqui, 2023, de 1 bi. E um lucro de 123 mil. Aqui em 2019, 2020, ó. Receita de 878, lucro 170. Então, sempre tomar cuidado, né? Observar os números, correlacionar aí o valor da ação, com o que o mercado está trazendo e com a média do mercado também, né? Para evitar aí, entrar em situações aí de bolhas, né? No mercado. Sempre evitar, procurar evitar entrar nessas situações, né? Bom, a empresa está trazendo bons números aí. Olhe aí no quanto que o valor da ação já evoluiu em relação aos números apresentados aqui. Olhe também nos indicadores. E é isso. Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua atenção.